Labirinto O meu corpo deitar em outra cama Tá terminamente proibido Me livra de mim mesmo Pra esquecer seu beijo Me ensina como faz Pra resetar minha paz Ninguém no universo Faz do jeito que cê faz Me livra de mim mesmo Pra esquecer seu beijo Me ensina como faz Pra resetar minha paz Ninguém no universo Faz do jeito que cê faz É João Felipe Ninguém faz do jeito que ela faz Aí complicou, mas com certeza Labirinto Meu corpo e desejo estão presos no delírio desse vírus Tô cativo Com a boca que fez de refém Meu beijo sequestrou minha libido O meu corpo deitar em outra cama Tá terminamente proibido Me livra de mim mesmo Pra esquecer seu beijo Me ensina como faz Pra resetar minha paz Ninguém no universo Faz do jeito que cê faz Vai do jeito que cê faz Me livra de mim mesmo Me livra de mim mesmo Pra esquecer seu beijo Me ensina como faz Pra resetar minha paz Pra resetar minha paz Ninguém no universo Faz do jeito que cê faz